Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar trocando a ideia Muito, muito legal Sobre esse carinha aí Coronel Não Marechal, também não O que que ele é então? General José Eduviges Dias Vera Quem é esse cara? Quando ele nasceu? Quando ele morreu? Como que ele contribuiu Para a República do Paraguai? Uma história breve Mas muito interessante sobre ele E o mais legal Que essa história cumpre o papel De instigar vocês A procurar A buscar mais Materiais Sobre esse Herói Da República do Paraguai Tá bom? Antes de qualquer coisa Clica no sininho Para receber nossas notificações Quando saírem novos vídeos Tá? E Inscreva-se no canal Na verdade a ordem é Inscreva-se no canal E clica no sininho Para ser notificado Quando saírem novos vídeos E Solta a vinheta Inscreva-se no canal Bom pessoal É É importante salientar Que eu vou falar De diversos heróis Com relevância Em países diferentes Incluindo o Brasil Comecei pelo Paraguai Com essa série Porque achei Demasiado interessante Deixa eu até ajustar aqui A história desse General Bem, vamos lá Vamos ao que Interessa Ele foi um general Paraguai E viveu no Paraguai Né? Ele era filho de Juan André Dias E a mãe dele Era Dolores Vera Ele nasceu em 17 de 10 De 1833 E morreu em 7 de 2 De 1867 Portanto Teve uma vida Entre aspas Curta De 34 anos Tá? É Eu peguei algumas datas Interessantes Pra Né? Trazer Pra ter uma dimensão Do tempo Né? Que faz Sobre A vida De José E do Virgens Dias Vera Que está nessa moedinha Aqui, ó Está homenageado Ou Como diriam Né? Alguns historiadores Imortalizado aqui, ó Sem Guaranis Uma moedinha aqui De 1990 Portanto Já fazem Quantos anos? Dois mil Vinte e um anos É isso? Acho que não, né? Vinte e seis anos Fazem? Bom, agora Eu não me recordo Mas vamos lá No ano Dois mil Foram Comemorou-se então Dez anos Dois mil e dez Vinte anos Uau Trinta e um anos Que homenagearam Ele nessa moeda É Então José Como está aqui, né? E Dias Na verdade é José E do Virgens Dias Vera Tá? Ele foi um célebre general Tá, galera? Um célebre general Aí do Paraguai Né? É No ano de 52 Mil oitocentos e cinquenta e dois Ele juntou-se a uma milícia Não temos maiores detalhes disso Mas Podemos fazer um próximo vídeo Falando sobre isso Tá? É E aí dez anos depois Em mil oitocentos e sessenta e dois Ele foi tenente Num batalhão de polícia Neste batalhão Neste mesmo batalhão Ele organizou O então nomeado Quadragésimo Batalhão Onde atingiu o cargo De Sargento Mor Nesse batalhão Eu acredito que Por ter feito um bom trabalho Um belo trabalho Ele organizou ali O batalhão E virou Sargento Mor Nesse então Ano de mil Oitocentos E sessenta e dois Tá? É Vamos lá Outros pontos importantes Aqui De coisas que o Nosso General O tema do nosso vídeo de hoje É Do José Eduvídeos Dias Vera É Importante Ele participou na guerra Da Tríplice Aliança Para mais detalhes Pesquisem A ideia É Instigar Vocês A pesquisar Deixa eu só arrumar aqui Mas Nada impede Da gente voltar Falando só dessa batalha Tá? Com referência a ele Então ele participou Da guerra Na guerra da Tríplice Aliança Onde distinguiu-se Primeiro Nos combates Em todo o Rio Paraná Então ele teve um destaque Ali no combate Do Rio Paraná Tá pessoal? É Dado Importante Também Ele foi um herói Na batalha de Curu Paiti Em 22 de nove De mil Oitocentos e sessenta e seis Então Quatro anos Após Ele ser Né Ter atingido ali E ter sido nomeado Tenente Ele participou E distinguiu-se ali Né Ele foi herói Na batalha de Curu Paiti Em 22 de nove De 1866 Onde derrotou As forças aliadas Então essa batalha De Curu Paiti É outra que também Cabe pesquisa Cabe pesquisa Se eu vou falando De cada item E vou detalhando Cada item O vídeo vai ficar muito Demasiado longo Então Vão anotando E vão pesquisando De novo Nada impede De a gente fazer um vídeo Detalhando cada batalha dessa Talvez se a gente atingir Deixa eu ver Sei lá Duzentos likes Nesse vídeo Eu posso voltar Detalhando cada batalha Mas vamos lá É Outra data importante aqui Em sete do dois De 1867 Apenas quatro meses Após a grande vitória Ele morreu Olha só Que vida curta Lembrando que ele teve ali Trinta e quatro anos de vida De existência E só quatro meses Após ter sido considerado Um herói Onde teve um reconhecimento Muito grande Ele morreu Em uma missão Que lhe foi confiada Por Francisco Solano Lopes Outro nome importante Da República Paraguaia Vamos lá Vamos entender assim Quatro meses após Ele morreu Aqui nessa morte dele Tem uma coisa muito interessante Muito curiosa E eu vou explicar Por que As circunstâncias Da morte Do então Sargento Mora Ele recebeu Uma missão Para estar fazendo ali A patrulha Um reconhecimento Da esquadra brasileira E artilharia Ele foi atingido Por artilharia Inimiga Ferindo-se Com gravidade Ele foi atendido Teve uma perna Amputada Mas os médicos Não conseguiram Fazer com que Ele sobrevivesse Beleza Morreu E o que é curioso O que é interessante Nessa história O que é que Dê-se a história dele Instigante Nesse mesmo dia Ele foi Ele recebeu A patente De general Dá para entender Uma hora antes Ele recebeu A patente De general Vejam que curioso O que me deixou Pensando E tentando entender E até Pensando em Algumas teorias De que Ele fez Essa tarefa Que pediram Para ele fazer Do reconhecimento Do rio E Nessa Nesse reconhecimento Ele Foi alvejado Por artilharia Inimiga Perdeu a perna E tal E morreu Mas eu penso assim Sei lá Em algum momento Eu pensei Será que ele não Morreu E depois reconheceram ele Para dar uma de bacana Assim Será que não foi algo Que olha Vamos reconhecer Pelo heroísmo Pela força dele Já que Batalhas anteriores Ele teve destaque Foi herói também E a gente não reconheceu Será que não rolou algo assim E reconheci ele Pós morte Né Porque só uma hora antes Então o cara Teve uma vida curta Teve uma patente De general Muitíssima curta 60 minutos Para ser mais exato E morreu assim No cumprimento Do dever Que foi A ele Designado É uma história Esteiro Belaco Tuiki E Boqueron Nessas batalhas Ele comandou o Paraguai Contra o combinado Das forças aliadas Vale pesquisa Cabe pesquisa Como Resumo assim Deixar observado Que Houve sim Como é que eu posso dizer Houve um cortejo Para ele E a cidade Quase a cidade inteira O acompanhou E tal Ao seu lugar de descanso Né Agora É Claro Ao cemitério É Decorreu um tempo Em 1939 Os restos mortais De dias Foram depositados Em uma urna No Panteão Nacional Dos Heróis Mais uma vez Um reconhecimento Junto com aqueles De Carlos Antônio Lopes A quem também cabe Pesquisa A quem também cabe E quem sabe Um vídeo Explicando algumas coisas Importantes E relevantes Sobre esse Também personagem Paraguaio Então Fica aí Esses tópicos Né Eu espero que Cumpram o papel De instigar vocês A pesquisarem E a Juntarem as informações Complementarem Sobre esses tópicos Que eu fui passando Mais uma vez Deixo o meu Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo até aqui E Para incentivar Que eu possa Fazer mais vídeos Como esse Deixe o seu like Ative o sininho E compartilhe Com seus amigos Para que o nosso canal Possa crescer E a gente Possa ter aí Uma rede grande De colecionadores Informados Lembrando que A informação Diferencia Os bem-vividos Dos mal-vividos Muito obrigado Por sua visualização Obrigado 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 Obrigado.